E aí gamers, beleza? Rafael Marques aqui. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como funcionam os artefatos, a evolução dos mesmos e como buildar de forma apropriada pra que seus personagens tenham resultados cada vez melhores. Mas antes de falar diretamente sobre os artefatos, eu tenho que passar uma dica muito importante, se não crucial, pra que você consiga buildar da forma correta cada personagem. Antes de mais nada, você deve saber, né? Você tem a sua conta e você sabe que você tem um leque de personagens muito grandes e que não dá pra você sair buildando todos eles, porque vai faltar recurso em algum momento. E você vai definir uma prioridade de quais personagens você tem uma maior similaridade ou você gostou mais de jogar com eles e, portanto, você vai dar prioridade pra eles. A primeira coisa a fazer é entender qual é o potencial do personagem e estudar esse personagem e você dar valor, né? Você melhorar ainda mais aquilo que aquele personagem já é bom. Quer um exemplo? Vamos lá. A gente tem a Bárbara. A Bárbara é um personagem do tipo healer, ou seja, ela cura os personagens da sua equipe. Então, o principal potencial e objetivo do personagem é esse. Se você for lá em talentos, que é a maneira principal pra você estudar o seu personagem, você vai ler cada um desse talento e vai ver como cada um funciona. Se você olhar o Ultimate da Bárbara, ele vai dizer Cura todas as partes e forças aliadas em uma grande quantidade de vida que aumenta com a vida máxima de Bárbara. Ou seja, o papel dela é curar. Então, você quer aquela cor e muito. Como é que você vai fazer isso? Você vai buildar vida. Você vai sempre procurar o atributo vida entre os artefatos que você quer usar para buildar a sua Bárbara. Quer outro exemplo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Mona. Em alguns personagens também, aproveitando esse momento de explicar como está os personagens, vão exigir que você tenha um determinado nível de ascensão com eles para habilitar os talentos. No caso da Mona, se você der uma olhadinha neste penúltimo talento, olha o que ele diz. Aumenta o bônus de dano hidro de Mona em certo grau, equivalente a 20% da sua taxa de recarga de energia. Ou seja, quanto maior for a sua taxa de recarga pelos seus artefatos, maior vai ser o dano da propriedade água pelo personagem Mona. Entendeu a importância de você ver os talentos e como funcionam? Obviamente aqui eu vou depender de uma ascensão bem alta, que é de nível 4, mas você já vai sabendo aí como é que você vai buildar o seu personagem para potencializar aquilo que você quer. No caso aqui, a gente está visando potencializar o dano hidro, mas você pode ter outros tipos de builds. Mais um exemplo e o último para dar aí um caso em que o personagem vai te mostrar que ele tem mais de uma possibilidade de build. Por exemplo, a Ember, você tem a marionete que você coloca em campo e dá o efeito de taunt, que seria o provocar. Você joga ele em campo e os monstros vão mudar o agro. Em vez de atacar você, vão passar a atacar a marionete. Tem uma coisa muito interessante em cima disso. A vida do varão coelho aumenta com a vida máxima de Ember. O que isso significa? Se você quer estender o tempo em que a marionete está em campo provocando os inimigos, você vai focar em aumentar a vida da Ember. Se você quer ter um dano mais rápido, tipo, suíta, faz a troca para a Ember, quer usar todas as skills rapidamente para depois voltar para o seu DPS, você pode não buildar vida para a Ember. Você vai reduzir essa vida para que, assim que você jogue a marionete, os inimigos ataquem e quase de imediato eles façam a marionete explodir para causar dano mais rápido. Ou seja, essa é uma das coisas mais legais do Genshin, que um personagem pode ter funções diferentes em cada composição, né? E você pode buildar de diversas maneiras para tirar o melhor potencial desse personagem. E ele vai ser forte dentro dessas diversas maneiras. Não é aquele personagem que faz apenas uma coisa, não. Ele pode desempenhar papéis diferentes dependendo de como você montar a sua build. Dito isto, explicado tudo isso, vamos para o que interessa, que são os artefatos e hoje eu quero buildar aqui a minha Bárbara, né? Não botei nenhum equipamento nela ainda. Algumas coisas que eu vou falar a partir de agora são bem óbvias. Acredito eu que basta você jogar e quem já joga já deve estar sabendo também. Mas outras talvez nem todo mundo conheça, por isso eu vou reforçar e explicar para que esse guia fique bem intuitivo e todos entendam como funcionam os artefatos, tá bom? Vamos lá. Você tem cinco tipos de artefato, né? Você tem as rosas, as plumas, as ampulhetas, os cálices e as coroas. Nos artefatos, eu vou clicar aqui no primeiro, você tem três coisas para prestar atenção. A primeira delas é o atributo base. O atributo que é um atributo fixo no seu artefato, que toda vez que você fizer o upgrade do nível dele, esse atributo vai aumentar. Você tem os atributos secundários, ou como a galera costuma chamar também de sub-status, né? Status secundários. Que são esses que aparecem um pouquinho, com texto um pouquinho menor, abaixo das estrelas. E por último, você tem os conjuntos que vão lhe dar um bônus passivo. Caso você tenha uma, duas ou quatro peças, enfim, cada conjunto tem uma configuração específica. Tem algumas peças que são únicas, algumas peças exigem duas, dois itens do mesmo conjunto, e por aí vai, você já deve estar sabendo disso. Se não, jogue que você vai entender rapidinho sobre isso, tá bom? Elisa que é o conjunto de duas peças, de quatro, para você ter o bônus adicional. Beleza, algumas coisas interessantes. A rosa, que é o primeiro artefato, sempre, sempre, 100% das vezes, o atributo base vai ser vida. Por isso, ele provavelmente, na maioria dos seus personagens, não vai ser o foco para você gastar recurso de refinar alto, pois vida não é um dos atributos mais importantes do jogo, porque geralmente a galera quer saber de dano, de explodir os inimigos, etc. Exceto, por exemplo, no caso da Bárbara, que realmente a gente quer build a vida. Aí pode até, vai valer muito a pena você focar no primeiro artefato. O segundo tipo de artefato, que são as plumas, sempre vão ter o atributo base ataque. Você pode botar qualquer artefato de pluma, do tipo pluma, na sua conta, e você vai analisar que o ataque sempre é o status base do artefato, assim como o primeiro sempre vai ser vida. Porém, os outros três tipos de artefato, o cálice, a coroa e a ampulheta, tem status base aleatório. O que isso significa? Um item tem aqui defesa, o outro item, vamos procurar um diferente ataque, aí defesa de novo, proeficiência elemental, defesa, recarga de energia, ou seja, você tem uma variedade enorme de atributos, pode ser também bônus de dano elemental para um elemento específico, pode ser taxa de crítico, pode ser bônus de dano crítico, e por aí vai. Todos os status disponíveis dentro do jogo. Tá bom? Então, você vai focar os upgrades, você vai querer focar provavelmente nesses três últimos, devido à variedade dos seus status. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, no fim das contas, como é que eu vou buildar o meu personagem? Você vai fazer aquela análise dos talentos, que eu passei no comecinho do vídeo, e vai analisar os status, sub-status e os conjuntos. Outro detalhe muito importante, todo e qualquer artefato, ele pode ter o máximo de quatro status secundários, de quatro sub-status, como vocês estão vendo aqui, essa rosa que tem ataque, defesa, taxa crítica e proeficiência elemental. Esses sub-status sempre são aleatórios, ou seja, eu posso ter um artefato que é cinco estrelas, que tem o que eu desejo no status base, porém, os sub-status não casam com aquele propósito do meu personagem, e é por isso que provavelmente você vai ter que grindar um pouco para tirar peças repetidas do mesmo artefato, para que você possa ter, alcançar, né, você encontre um artefato que tenha o status base e os status secundários, que vão melhorar o seu personagem, tá bom? Aqui vamos, por exemplo, pegar a Bárbara, que a gente quer aumentar a vida, e a gente tem um conjunto muito interessante, que é o de vida máxima, tá aqui, é o aventureiro, essa florzinha amarela, se eu tiver duas peças, eu ganho vida máxima, mais mil, tá bom? E aí é um bom início, porém, olha só, taxa crítica não me interessa, dano crítico também não me interessa, vamos pensar que a gente encontra outro material aqui, que tenha desse mesmo conjunto, a gente vai fazer o que? É o aventureiro, a gente vai botar conjunto aventureiro, é o que mais tem, na verdade, e vamos buildar em cima disso, então vamos procurar o cálice, olha só, cálice com vida, lembrando que o cálice tem o atributo base aleatório, mas vida é o que a gente precisa para ela, vida, esse outro, bônus electro, não interessa, péssima ideia, a gente faz o upgrade para a Bárbara, tá? Defesa e taxa crítica, horrível, vida e proeficiência, já fica um pouquinho mais interessante, eu vou curar e ao mesmo tempo eu vou poder causar dano de combinação de elementos, e esse último, vida e defesa, esse eu já achei interessante, né? Nós temos aí, esse primeiro que tem vida, recarga e defesa, e tem o segundo com vida e defesa, no caso porcentagem, tá? É diferente, esse aqui é defesa flat, esse aqui é defesa em porcentagem, tá? Então eu já sei que esse é o artefato que eu quero colocar e investir nele, porém não necessariamente ele vai ser o melhor, por quê? Porque, como eu falei, cada item vai ter substratos aleatórios, e à medida que você refinar o seu item, a cada quatro refinus, você vai ter duas opções, ou vai ser adicionado um novo status secundário, ou um dos status secundários já existentes vai sofrer um upgrade, por exemplo, aqui tem defesa 10, pode ser que quando eu coloque esse cálice no mais 4, essa defesa aumente, por exemplo, para 25, ou superior, enfim, vai aumentar um buff na defesa, e outra possibilidade é adicionar um terceiro status, lembrando que pode ter o máximo de quatro status, então vamos testar, vou pegar aqui o meu artefato, fortalecer, você já sabe, vai aumentar o nível, ele está mais zero, e você pode botar o máximo de quatro refinus por estrela, esse artefato é de três estrelas, então ele tem um refino máximo de mais 12, tá? Então vamos lá, vou pegar ele, vamos tentar botar ele mais quatro, e ver o que que acontece, tá bom? Vai aumentar a vida, que é uma coisa que a gente quer muito nesse personagem, vou colocar mais uma vez, eu vou só ver se removendo alguma, eu já completo os quatro níveis, porque eu não quero gastar recurso à toa, ó, não dá, realmente tem que ser quatro itens para fazer o upgrade, e ele já avisa, adicionar um novo atributo, né? Ou seja, esse adicionar um novo não necessariamente pode botar um, ele pode ser só um upgrade nos vários existentes, mas vamos ver o que que vai acontecer, fortalecer, e... aumentou mais vida, maravilhoso, cara, perfeito, é tudo que eu quero para o meu personagem, vida, então esse artefato está ficando cada vez melhor, eu vou fazer agora até o mais oito, para ver se ele vai dar um upgrade em um dos atributos, ou se ele vai adicionar um novo, vamos ver o que que vai acontecer, vamos torcer para que aumente a vida, cara, principalmente, vida e a recarga também é bem interessante, para que a gente fique usando o ultimate cada vez mais, mais rápido, né? Um intervalo de tempo menor, vamos colocar aqui no mais sete, e no próximo item a gente vai ganhar mais um buff, vou fazer a mesma coisa, eu vou eliminando aqui, você viu que mesmo reduzindo, para você não jogar XP fora, pode ser que no próximo atributo o artefato não fique tão bom, então a gente para de investir nele nesse momento, tá bom? Então, tirar mais um, mais um, nem precisava, então muito cuidado com esse auto adicionar, tá? Ele sempre vai preencher tudo, então eu preciso de dois artefatos aqui, e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, fortalecer, e, ele colocou taxa crítica, já não é tão interessante esse status, beleza, você está aqui com o artefato três estrelas no mais oito, e já tem o sub, o sub status, o status secundário já estão definidos, a partir de agora eu já tenho certeza, quando eu colocar mais doze, um desses atributos vai sofrer um upgrade, e é aleatório, pode ser qualquer um desses quatro, apenas a título de demonstração, eu vou colocar no mais doze, para mostrar isso para vocês, para mostrar isso para vocês, vamos lá, aumentar aqui, mais um pouquinho, só faltam dois níveis, mais um, e agora o nosso último nível, vamos ver o que que eu vou fazer, a mesma coisa, lembre-se de fazer essa remoção, para você não jogar XP fora, mas eu preciso de todos mesmo dessa vez, aliás, ainda vai ficar ficando um pouquinho, um dedinho assim, de XP, vamos lá, e mais um, e vamos colocar o último artefato aqui, tá lá, vamos lá então, atualiza aleatoriamente um atributo, porque ele já tem os quatro atributos pré-definidos, vamos fortalecer, e, qual vai ser? Aumentou a recarga, ou seja, por mais que você tenha um artefato com um potencial bom, pode sim, é viável, é viável não, desculpa, pode acontecer de ao fazer o upgrade, esse artefato deixe de ser tão interessante, por isso que vai ser necessário, que você grinde um pouco os artefatos do jogo e peças repetidas em busca dos status perfeitos, ah, Rafael, mas aí você está falando de fazer upgrades, para ver se pega os status secundários, eu não vou estar gastando recurso à toa? Não necessariamente, acho que a resposta correta é não, você vai perder um pouquinho dos seus recursos, é claro, mas não todos, por quê? Vamos lá, vou pegar um artefato qualquer aqui, esse azulzinho, e vou colocar em fortalecer, tá? Eu vou colocar primeiro um artefato que tenha zero de refino, vou até procurar um igual a esse, um cálicezinho exatamente igual, mais zero, ele está me dando 1260 de XP para melhorar o artefato atual, porém, se eu pegar um artefato refinado, ele já aumentou 10 níveis, então você tem uma perda pequena, um pouco aí sutil de XP, porque você já está usando um artefato refinado, então você refinou um artefato, ele deixou de ser interessante, você pode tentar usar ele, poupando recursos, para fazer o upgrade da sua próxima tentativa, do próximo artefato que você achou interessante, tá bom? Apenas a título de curiosidade, eu vou fazer a mesma coisa, esse aqui tinha defesa e recarga no começo, e procurou vida uma vez, eu vou pegar o próximo, tem só defesa, vamos ver, vou colocar até o mais 4, vamos ver se vem uma coisa ruim, para poder exemplificar o lado oposto da moeda, quando as coisas dão errado, deixa eu ver se eu tiro um aqui agora, não preciso de todos mesmo, vamos lá, ele vai adicionar um novo atributo, adicionou vida, perfeito, aqui já se tornou interessante, e aqui é aquele momento que você fica no impasse, aí continua investindo, não, aqui pode trocar recarga, pode trocar qualquer atributo aleatório, e é através disso que você vai decidir, então revisando, você vai primeiro analisar o status base, é muito importante você analisar o status base, para ver se combina com o seu personagem, o sub status, para ver se está interessante, porque não adianta nada, por exemplo, eu ter aqui, vida, que é o que eu pretendo para a minha Bárbara, e depois vir aqui, ataque, dano crítico, que são coisas que não vai, não vai ser do interesse, já que ela vai entrar, vai curar e vai sair do campo de batalha quase de imediato, né, e o conjunto, e eu acho que isso era tudo que eu tinha para passar para vocês, tenham cuidado também, quer queira ou quer não, apesar de vocês conseguirem economizar na hora do refil, né, você já, ah, esse atributo, esse cálice já está refinado, eu vou usar ele como material para outro, eu vou estar economizando, tudo bem, porém, a mora que você gastou, ou seja, o gold do jogo, você não vai recuperar, né, você vai continuar gastando mora sempre, para fazer o refino, então, seguindo o mesmo exemplo que eu estava antes, mesmo que eu use o material refinado, para pegar muita experiência de uma vez só, eu ainda vou precisar gastar mora, e a mora que eu gastei nesse artefato anterior já foi para o saco, não tem mais como você voltar atrás, tá bom, essas eram todas as dicas que eu queria passar, é um vídeo mais introdutório, não diria introdutório, dá para explicar bastante coisa, possivelmente eu faça vídeos explicando builds específicos de alguns personagens, de como eu buildei, e mostrar os resultados desses personagens, para que vocês entendam ainda mais de todo esse conceito em volta das builds, usando os artefatos. Eu espero que tenha sido útil para você, não esqueça de deixar, clicar no gostei e se inscrever no canal, eu vou ficando por aqui, um abraço feroz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho